Olá pra você que está com a gente aqui na TV Sudoeste, nesta semana uma novidade na programação. O repórter Cidadão começa a ser apresentado também aos sábados. Eu convido você a acompanhar a nossa edição especial de sábado que inicia a partir das 12 horas e 30 minutos até as 13 horas. Depois disso, também estreia no sábado o programa Vida Mais Leve com a Bibiane Kicha. Eu espero você!